Queria dar um abraço nele. Ai! Quer ficar sem varilhas? Vamos ver aqui a metora, quietinha. Quer comer? É vida de cachorro, é uma vida boa. A vida de cachorro é uma vida boa. Filho, você é muito sem vergonha, meu filho. Você é muito sem vergonha, meu filho. Mamãe te ama. Dá um beijo aqui. Aqui tem uma banana escondida para os passarinhos comerem. As roupas já estão secas no varal. Olha só. A Júlia tá ali. Tava brincando até agora. E vai ter uma fogueira aqui, ó. Quando a gente for acender, eu vou gravar. Agora, eu vou gravar. Agora, eu vou gravar. Eu vou gravar. Não vou gravar. Agora, eu vou gravar. Obrigado.